Bom, quero cumprimentar todos os nossos deputados, nossas deputadas, cumprimento todos os catarinenses e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão. Convoco o senhor secretário, primeiro secretário, deputado Alba, para que conceda a leitura da última ata. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, público presente, cidadãos catarinenses que nos assistem. Ata da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de fevereiro de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda, secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 9 horas do dia 4 do mês de fevereiro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudi Sareta, Sargento Lima, Felipe Estevam e Márcios Machado. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, bloco PSD e PSC, Bruno Souza, bloco MDB e Novo, Maurício Scudlark, bloco PSL e PL, e doutor Vicente Caropreso, bloco PDT, PSDB e Republicanos. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 012 a 030 barra 2021 e a moção 022 barra 2021. Deixaram de ser apreciados, por falta de quórum, os requerimentos números 017, 021 e 024 barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 012 a 014, 016, 018 a 020, 022 a 023 barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 023 e 024 barra 2021. explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, senhor presidente. Antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a ata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou-a por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição despediante. Antes de passar no horário de breves comunicações, eu passo a palavra ao deputado Alba para fazer um cumprimento especial. Só gostaria de consignar a presença da minha esposa no plenário desta casa, que está de aniversário hoje, ela que veio de Blumenau para prestigiar a nossa sessão. Sr. Presidente, obrigado. Também quero cumprimentá-la e agradecer a presença. Aproveito também, da mesma forma, gostaria de agradecer a presença do nosso vereador de município de Pedras Grandes. Obrigado pela presença, está o Rodrigo, Lupe, Felipe, bem como seu filho aqui também, e o irmão dele. Obrigado pela presença aí e fique à vontade aí. Passamos, então, em breves comunicações com o nosso deputado, o Sargento Lima. Muito boa tarde, Sr. Presidente, membros da mesa, até mais deputados. Gostaria de iniciar hoje a minha fala aqui, me dirigindo ao deputado Kennedy Nunes, que encontra com a sua mãezinha hospitalizada. E, como eu já disse anteriormente para ele, pode ter absoluta certeza, deputado, que ela está nas nossas orações, e também tenho certeza que muitos catarinenses desse momento e aqueles que estão nos acompanhando e não sabiam desse fato, dessa situação difícil que ela está atravessando ali, também vai colocar ela em suas orações. Mas o assunto que me traz a hoje, a fazer uso da palavra, é parabenizar o comando geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, através da pessoa do Sr. Coronel de Oneio. Nós estamos vendo agora o resultado dos trabalhos dele, estão sendo amplamente divulgados por todos os deputados, pelo governo do Estado, pela vice-governadora, que é o chamamento de 500 policiais para prestarem o concurso e incorporarem as fileiras da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, que já prestaram, inclusive. Isso é muito importante, esse plano, até porque não é um chamamento, é um plano, segundo uma conversa mesmo que tive com o próprio coronel, isso faz parte de um planejamento estratégico para que ocorra o chamamento de 500 policiais por ano. Por que eu digo que isso é importantíssimo, que exista um planejamento estratégico? Para se corrigir erros do passado. Eu duvido muito que havia algum tipo de critério ou tecnicidade em relação à escolha de quantos e quando se faz um concurso no passado. Por que digo isso aí? Minha turma é de 1998, a grande maioria deles estão se aposentando agora, porque muitos deles tinham tempo averbado, fora, enfim, então eles estão se esgotando. E por que eu digo que é um erro e retrata como o Estado foi administrado até então, ouvindo, basicamente, a opinião política sobre o assunto, que é muito errado, muito errado mesmo. Depois de 1998, nós passamos ali, deputado Márcio Machado, quase seis anos sem ter um concurso. Você não consegue fazer com que um instituto de previdência acompanhe esse raciocínio ilógico de como foi balizado isso. É preciso que mensalmente haja a recomposição dos quadros, que anualmente haja isso aí. Então, a forma de você fazer um planejamento de 500 por ano é muito inteligente, e tomara que o próximo governador, ou esse que continua, enfim, o futuro cabe a Deus, comece a acompanhar a tecnicidade para tomar esse tipo de decisões, e não o aconselhamento político. Até porque o Estado de Santa Catarina está aqui para ser servido pelos políticos e pelos servidores, e não o contrário. Quando o servidor começa a se utilizar do Estado, isso é muito triste, quando o político começa a se utilizar do Estado para montar uma estrutura de um planejamento de carreira dele, também acaba isso resultando em algo muito catastrófico. Parabenizo, tiro o meu chapéu, fico muito feliz de que a coisa está sendo observada dessa forma agora, não é um número ideal, poderia ser um número maior, mas para se fazer uma escola de formação de soldados, é preciso que faça um estudo, um planejamento muito grande, uma preparação para recebê-los, é necessário que se tenha levantamento de dados importantíssimos, o principal deles talvez seja a condição financeira do Estado de promover um curso. Então, está ali os meus parabéns. Mas da parte que me cabe, além de, entre outras atribuições de um deputado, é a fiscalização do Poder Executivo. Estamos aqui para isso e não podemos nos esquecer disso. Por que estou abordando esse tema de fiscalizar o que faz o Executivo? Já estou começando a escutar aqui pelo Estado, deputado Alba, pessoas que estão ali. Vou levar 15 policiais para a minha cidade, porque tenho acesso ao governo, vou levar 20, vou levar 70, vou levar 80, vou fazer o possível para contemplar a minha região com o maior número de policiais. Para quem nos assiste em casa, pode ter absoluta certeza, em outras situações aconteceu dessa forma, mas dessa não vai, porque desses 500 policiais, a única certeza que posso dar para vocês é que vou fiscalizar o destino de cada um deles. Para onde foram esses policiais? De cada um desses 500. Não quero intervir, não vou mandar um ofício pedindo policial para a minha cidade, não vou, porque esse não é meu papel. E gostaria que, se alguém pensasse o contrário, provasse que esse é o meu papel, está pedindo polícia para a minha cidade. Então, para aqueles que nos assistem em casa, isso é conversa para derrubar a lagartixa da parede. O deputado não tem como indicar para onde vai se colocar a polícia como uma das suas atribuições. Já ouvi discursos, já que falaram, nós recebemos, deputado Kennedy Nunes, nós temos um público de turismo na nossa cidade, nós precisamos de mais, só para dados. Se for dessa forma, deputado Kennedy, nós recebemos a média de 8 a 10 mil pessoas em Joinville, vindo de todas as cidades do Estado, de outros estados e de outros países, diariamente. Cerca de 8 mil pessoas transitam de outras cidades, de outros estados, de outros países na nossa cidade. Se for colocar uma média mensal, são 240 mil por mês, muito mais do que a população da grande maioria dos municípios do Estado de Santa Catarina. Então, não venha me falar que, ah, porque aqui nós recebemos turistas. Pelo amor de Deus, essa conversa não vai colar. Querem utilizar o PIB como indicativo para onde vai a polícia? Pior ainda. Porque se for utilizar, assim, olha, nós vamos disponibilizar o maior número de policiais dessa formação para onde tem o maior PIB, já vou dizer. Deputado Fernando Krellin, deputado Kennedy Nunes, deputado Sargento Lima, a gente pode separar todas as nossas emendas e correr atrás de mais dinheiro que a gente vai ter que construir, no mínimo, uns três quartel em Joinville. Se o PIB for indicativo, para onde que vai a polícia? É bom respeitar a regionalidade, isso é importante. Embora a gente não consiga ver que essa regionalidade está sendo respeitada, muitas vezes, por esse governo, não está sendo. Usei como exemplo ontem, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro já teve em Santa Catarina seis vezes, porque reconhece o valor do Estado de Santa Catarina entre os outros estados da nação. Eu não sei se consigo encher os dedos de uma mão de quantas vezes o governador esteve na minha cidade. Não sei. Muito embora que a presença do governador seja dispensável. O que não pode ser dispensável é a presença do Estado dentro da minha cidade. Isso eu não vou admitir. Então, reforçando, desses 500, eu quero saber o destino de cada um deles e o critério seja tecnicidade. Consulte-se o BI. Existe um programa de consulta da Polícia Militar para saber do número de ocorrências, onde foram atendidas. E lá, sim, vai se dizer para onde que tem que ter essas polícias. Não vai ser aqui dentro. Não vai ser. O próprio Iprev, nosso, também tem que dizer onde está aposentando, onde que mora o aposentado. Vamos manter o discurso de campanha. Tecnicidade na escolha. Não só de para onde vai os policiais. Podemos usar de exemplo também na escolha dos seus secretários. Respeite as regiões. Respeite a região norte do Estado. Já disse uma vez aqui na tribuna e fui, inclusive, processado por isso. Qual que é o interesse do Estado de Santa Catarina em cima de Joinville, que é a carteira. Agora, digo mais, Joinville é muito bom. Muito bom para ir buscar votinho em Joinville. Para ir lá roubar 500 votinhos, 100 votinhos, 200 votinhos. Isso é muito bom. Então, é muito bom que se respeite a minha região e se respeite a minha cidade desses 500. Vou fiscalizar para onde cada um desses policiais vai. E mais no ano que vem, 2022, com certeza, ainda estaria aqui. Se for da vontade de Deus, dali para frente, não sei o que a gente vai fazer da vida da gente, mais dois anos. Se vieram duas safras de 500, mil policiais. Eu vou ver para onde foi e por que foi para lá e quais foram os critérios adotados para enviar esses policiais para essas devidas regiões. É isso, presidente. Muito obrigado. Ok. Dando continuidade, deputado Ivan Nats, grande líder do PL. Por 10 minutos, Ivan. Pela sequência, deputado Kennedy, colega da mesa, por 10 minutos, sua excelência. Deputado Márcio Machado, por gentileza, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente em exercício, deputado Mal... É, Mal... Estou, já está. Cumprimento o nosso presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda, mesa diretora, novo deputado aqui, se faz presente no plenário, deputado Sargento Lima, aos servidores, quem nos assiste nos canais respectivos. Hoje, senhor presidente, o que eu venho aqui no parlatório para defender é a derrubada de um veto enfadonho de um projeto de lei de minha autoria e do deputado Sargento Lima. Um projeto de grande magnitude para o Estado de Santa Catarina, no que tange aos consumidores que pagam uma tarifa de esgoto que onera o pagador de impostos em 100% do que eles consomem de água. Então, quando nós tivemos as discussões aqui na Assembleia, conversando com a presidente da Casam, ela me disse o seguinte, que para tratar um copo de esgoto é mais caro que tratar um copo de água. Só que a água nós tiramos da natureza e o esgoto, sim, precisa do tratamento. Só o que eu não consigo entender, deputado Sargento Lima, é que nos municípios onde essa prestação de serviço foi municipalizada, como Lages, é 80%. São Ludigero, Olhães, é 60% e tem lucro. E só que quando nós vamos discutir com a Casam, ela joga esta desculpa que é mais caro tratar o esgoto do que a água. Só que a água, eu quero aqui frisar e ressaltar, que ela vem do meio ambiente, vem de graça da natureza. E nós, buscando informações, buscando mais conteúdo para que a gente pudesse debater, nós encontramos na ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, um estudo que diz o seguinte, o que eu consumo de água, 80% retorna em forma de esgoto. Então, a Casam, em todos os municípios administrados por ela, a tarifa do esgoto é 100%, 100%, rompendo assim o Código de Defesa do Consumidor. Porque lá no Código é o seguinte, eu só posso pagar o que eu gastar. Por isso tem os medidores. Só que, em relação ao esgoto, não. Ela está como lastro relacionado ao que eu consumo de água. Quando Concórdia foi discutir, não teve discussão, não teve acordo. Os vereadores de Lauro Miller entraram em contato comigo e disseram, o que eu posso fazer? Nos ajudem a derrubar o veto. O veto que o governador fez de um projeto que fixa em até 70% a tarifa do esgoto do que o consumo de água. Lá em Criciúma, a mesma coisa. O prefeito também não conseguiu trabalhar nesse sentido para que pudesse reduzir a tarifa do esgoto. Otacílio Costa, deputado Alba, em duas semanas nós colhemos 5 mil assinaturas. Em duas semanas, o povo levava a lista de assinatura para a sua empresa, para o seu comércio, colhiam nas praças públicas que eu fiquei abismado, porque as pessoas não aguentam, já estão pagando muito. A mesma coisa lá em São Joaquim, vão começar a cobrar agora, o Urubici também, só que Joinville, Joinville que é uma cidade com potencial gigantesco, o povo está num descontentamento que ecoou nesta casa, ecoou nesse parlamento, só que infelizmente o governador do Estado virou as costas. virou as costas para o povo, virou as costas para o pagador de impostos, que a Kazan, já lhe passa a palavra, deputado Alba, a Kazan em 2018 teve um lucro maior de 105 milhões de reais. Em 2019, o lucro foi de 119 milhões de reais. Empresa pública não é para ter lucro, para acionista. Empresa pública, a função dela é universalizar o acesso à água potável e universalizar o tratamento de esgoto. Só que existe um outro querer, um outro entendimento. O que me passaram, que a presidente da Kazan recebe 46 mil de salário, os diretores, 23 mil de salário, mas quando nós vamos discutir, pelo menos que respeite o Código de Defesa do Consumidor, que a Associação Brasileira de Normas Técnicas diz o seguinte, tudo que você consome de água, 80% volta na forma de esgoto. Por isso eu peço, eu clamo, para que os deputados, deputado Kennedy Nunes, possamos derrubar esse veto. Esse veto não é justo, esse veto não faz eco no que as pessoas estão sentindo no bolso. No bolso. Se eu consumo 50 reais de água, eu vou pagar mais 50 de esgoto, mas o Código me garante que eu não devo fazer isso. Por isso, concomitantemente, eu vou fazer agora uma ação popular e os deputados que queiram participar junto conosco, nós vamos assinar uma ação popular e vamos ingressar na Justiça. Deputado Alba, com a palavra. Parabéns, deputado Márcio. Conte comigo na derrubada desse veto. Esse tema é de suma importância para o Estado de Santa Catarina e não só em relação à Kazan, mas é um tema municipalista também. Porque a Kazan não fornece água e não trata o esgoto de toda Santa Catarina. Eu vou dar um exemplo para a Vossa Excelência. Eu sou de Blumenau. Lá em Blumenau, o cidadão blumenauense paga 120% de esgoto do que paga na água. Se gastou 100 reais por mês de água, ele paga mais 120 reais de esgoto. Então, a sinalização que nós estamos dando aqui ao derrubar o veto do governador e falando para a Kazan que ela tem limite ao impor tarifas no tratamento de esgoto para o cidadão catarinense, em extensão, vai o recado para todas as prefeituras do Estado de Santa Catarina para que não aconteça ou para que se derrube o abuso tarifário que existe nos municípios, como no caso em Blumenau, onde 120% é cobrado em cima da tarifa da água para o tratamento de esgoto, um escárnio, um deboche feito em relação ao cidadão blumenauense e é isso que a gente quer coibir, isso que a gente quer realmente, que tem que pagar, mas tem que pagar bem menos do que vem sendo cobrado. E, com certeza, nesse projeto de lei que Vossa Excelência pode contar comigo, a gente já vai mandar o recado para todas as prefeituras do nosso Estado. Parabéns. Obrigado, deputado Alba. Muito obrigado. Um grande sapiência e conhecimento. Parabéns pelo seu pronunciamento. Passo a palavra também ao meu coautor desse projeto, o deputado Sargento Lima. Deputado Márcio, fico feliz por ser coautor desse projeto. Acompanhei várias audiências públicas na minha cidade em relação a esse tema. Deputado Alba, o nosso ex-prefeito de Joinville também veio com essa maravilhosa ideia da cobrança de 120% em cima já da tarifa. Por isso que é esse, não é mais, justamente por essas e outras atitudes. A própria ABNT, como bem frisou o deputado Márcio Machado, nos passa o indicativo de que somente 80% retorna à natureza. E se mesmo que se fosse esse 80%, deveria ser comprovado pela empresa prestadora de serviço, de que esses 80% ainda retornam da forma, na mesma qualidade de água que foi captada da natureza. O que também não acontece. Esse é o problema. quer ficar rico? Tem outras possibilidades aí, tem você abrir uma empresa, gerar diversos empregos, vai para a iniciativa privada, mas não com, prestando serviço aí, públicos. Vai jogar na mega cena, vai traficar droga, depois a polícia te mata, enfim, vai fazer qualquer coisa. Menos está fazendo caixa aí para financiar possíveis, candidaturas lá adiante, enfim, participar efetivamente do processo político, conforme frisei na minha fala passada, dessa forma também. Não vai ser utilizado para enriquecimento ilícito, como está sendo utilizado. Se tem cidade que paga 60% e consegue pagar suas contas e lucrar, como é que uma outra cidade vai cobrar 120%? E nas audiências públicas, nenhuma vez a diretoria da empresa que presta serviço na nossa cidade apresentou um número que fosse razoavelmente inteligente para você conseguir explicar isso para alguém. Nenhuma das vezes não conseguia falar devido ao número de vaia que recebia, como se estivesse falando com algum idiota ali na frente. a sociedade se mobilizou, foi às reuniões, conte comigo, conte com a minha assinatura mais uma vez, e sou teu parceiro nessa, tenho certeza, e muitas outras atividades nós vamos fazer em conjunto aqui na casa, deputado Márcio Machado. Muito obrigado aos deputados, é importante de fato a Aresc, que deveria nos proteger, deputado Nilson Berlanda, presidente em exercício, infelizmente não faz o seu papel, infelizmente não cumpre com a lei que deveria proteger o consumidor, e agora nós temos que passar por esse desconforto de o governador vetar um projeto importante e agora buscar esse entendimento com a casa para que a gente possa derrubar o veto. Muito obrigado. Dando continuidade, o nosso deputado doutor Vicente Carropreso, por 10 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando aqui do plenário depois de quase um ano, e eu peço licença para não usar máscara durante o meu discurso, mas eu estou bem afastado de todos ali, prezo muito pela segurança e pela segurança de todos. Senhor presidente, nós, durante a nossa vida aí parlamentar e faz parte do dia nosso, visitar as escolas, visitar os hospitais, visitar as instituições, prefeituras, algumas coisas nos surpreendem positivamente e outras coisas nos deixam entristecidos. Eu vou contar a história aqui de uma obra que começou em 2013 em Jaraguá do Sul com dinheiro estadual e com dinheiro federal. Ela terminou, entre aspas, lá por final de 2017 no governo Colombo e no ano 2018 não foi dada uma atenção especial à vigilância da obra. Trata-se de uma obra portentosa do Ministério da Educação, da Secretaria Estadual da Educação, que se prestaria ao ensino integral. Obra bonita, obra portentosa, obra dessa escola chamada Darcy Frank Velck no bairro Tifa dos Martins em Jaraguá do Sul. Eu pediria para o pessoal do apoio passar algumas fotos para exemplificar. Aí é parte da escola, olhem só o estado de abandono dessa escola. Essa obra custou a bagatela até hoje de dinheiro não reajustado de 7 milhões e 800 mil reais. Esse é o estado de uma escola e que toda uma comunidade está esperando a tempo. Faltava pouco para terminar essa obra e é lógico, entraram ali para fazer o serviço, arrancaram fios, arrancaram vários tipos de instalação e isso foi para praticamente o abandono. Nós solicitamos a Secretaria de Educação para que fizesse um levantamento dessa obra que demorou tanto tempo para ficar pronto e qual não foi a nossa surpresa que nesse momento, agora, nesses últimos anos, todas as obras de avaliação são feitas pela Secretaria de Infraestrutura. Então, está tendo um relacionamento entre a Secretaria de Educação que vê os seus próprios e a Secretaria de Infraestrutura que vê aquilo que tem que ser feito. Então, foi feita uma licitação no ano passado, depois de muito trabalho e ninguém apareceu, ou seja, deu deserta, deputado Kennedy, deserta. Ninguém apareceu por causa de um item que não era compatível para ser colocado naquele item de licitação. Portanto, essa escola está à espera de uma nova licitação. E fomos atrás e aqui parabenizamos o Fernando Alfre, que é o gerente regional de educação. E eu sei que está sendo feito todo um trabalho para isso terminar, mas, sinceramente, a população não merece isso, o dinheiro público não merece isso, porque serão mais, no mínimo, um milhão e cem mil reais para terminar essa obra que já custou sete milhões e seiscentos mil reais. Essa não é uma obra isolada. As pessoas que moram e que trafegam pela BR-280, pelo trecho estadualizado lá em Guaramirim, sabem do que eu estou falando. O CEDUP, que era antes em Guaramirim, o centro de convenções da cidade foi escolhido para fazer uma escola de ensino profissionalizante. O senhor está sentado, senhor presidente. Berlanda, dez anos depois, em novembro do ano passado, foi reinaugurado, também com essa história, depredação, abandono, mato, enfim. Então, esse não é o padrão de Santa Catarina. Nós precisamos ter mais agilidade nos processos de licitação e no processo administrativo em si, porque não é admissível que uma obra tão importante de ensino profissionalizante, de ensino de nível integral, que é o que a gente mais defenda, defende, fique nesse estado lamentável que a gente colocou. Eu não sou de fazer críticas e aqui eu não sei nem pessoalizar a crítica, para quem que eu vou criticar, mas alguma coisa está errada, senhor presidente, alguma coisa não foi bem, alguma coisa atrapalhou, saiu enviesado e realmente Jaraguá do Sul, a região nossa, não merece isso. Por isso, eu peço encarecidamente a todos da Secretaria de Infraestrutura, que eu sei que estão trabalhando, a engenheira Andréa, lá de Joinville, ou o próprio Fernando Alfre, para que redobrem as suas energias, para que essa obra venha estar à disposição da comunidade e faça aquilo que Santa Catarina sempre fez, com a educação de qualidade, inclusive com as instalações. Falando em instalações, essa dificuldade de processo licitatório está afetando mais algumas escolas da região, Escola Teresa Ramos de Corupá, com um sério problema de infraestrutura, algumas escolas que têm problemas no telhado dos seus ginásios cobertos, enfim, da escola mesmo em si, nós estamos vendo realmente que há necessidade de aumentar essa velocidade de resolutividade. se o governador, e eu peço para que ele veja a vice-governadora, o secretário agora em possado da educação, o Fernando Vampiro, nosso colega que recém assumiu, o secretário Vieira, coronel Vieira da infraestrutura, quando ele vê isso, quando todos virem isso, eles saberão daquilo que estou falando e do peso social e impacto negativo que traz para todos nós. Era isso aí. Obrigado. Dando continuidade, deputado Gessé Lopes, por 10 minutos, Gessé. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Ano passado, eu aqui nesta casa fiz uma importante denúncia, tanto quanto aqui, quanto no Ministério Público, sobre a situação das SAMUs aqui em Santa Catarina. hoje ela é administrada por uma empresa terceirizada, uma empresa privada, e ela tem diversos problemas em seu passado. E eu alertei isso aqui no plenário. Primeira coisa é que o currículo desta empresa, ela tinha como currículo apenas a administração de quatro ambulâncias no estado do Paraná. Depois, ela foi gerir na cidade do Rio de Janeiro todas as SAMUs lá da cidade, onde ela teve seu contrato superfaturado e pagamentos e a sua conta bloqueada por conta disso. Então, ela já apresentava esse problema lá no Rio de Janeiro. e eu trouxe aqui para o plenário essa denúncia, bem como para o Ministério Público, alertando sobre as ingerências dessa empresa terceirizada que atua aqui em Santa Catarina. E, depois disso, a própria Justiça declarou que a empresa era incapaz de fazer gestão da SAMUZ, ela tinha incapacidade técnica, a própria Justiça no Rio de Janeiro decretou que essa empresa não tinha condições de gerir a SAMUZ lá na cidade do Rio de Janeiro. E o que Santa Catarina fez? Contratou essa empresa também. E foi isso que eu denunciei aqui. E como eu tive conhecimento? Através de uma denúncia de um esgoto em céu aberto aqui na base do saco dos limões. Estive lá presencialmente, mostrei, trouxe para cá a filmagem. E o que chama mais atenção naquele momento, que chamou mais atenção, foi de que a vigilância sanitária, ela ia lá por questões de denúncia e nada fazia. Olhava, notificava e ia embora. e a base continuava funcionando. Por quê? Porque é uma empresa que trabalha para o Estado. Mas são esses mesmos da vigilância que são implacáveis com uma empresa privada que está com um talher fora do lugar. E aí eles fecham lá com a empresa. Mas como é do Estado, fazem vista grossa. Estive lá, no dia seguinte, fecharam. A vigilância foi lá e obrigou a empresa terceirizada do Estado a fechar e trocar de local aquela base. Pois bem, a empresa está devidamente irregular sendo contratada pelo Estado de Santa Catarina, porque ali não pode ser uma empresa privada, uma empresa terceirizada, tem que ser uma OS, uma organização social, para poder atuar como terceirizada e fazendo esse tipo de gestão. Então, já começa tudo errado. ela tem um currículo ruim, foi contratada de forma irregular e agora nós estamos, o catarinense, tendo que engolir as ingerências dessa empresa na administração da SAMU. E eu recebo intensamente denúncias e reclames de pessoas que utilizam a SAMU, de pessoas que trabalham com essa empresa, bem como FGTS atrasado, os funcionários estão com os FGTS atrasados, escala de férias não estão sendo cumpridas, as faxineiras, deputado, foram demitidas e quem está fazendo a faxina lá nas bases são os médicos e são os enfermeiros, por quê? Porque as faxineiras foram demitidas e aí no intervalo quem faz a faxina são as pessoas que vão botar a mão num paciente e medicamentos guardados fora dos refrigeradores, por quê? Não tem refrigeradores, tudo denúncia, catalogado, homologado no meu gabinete através de pessoas que trabalham lá e de pessoas que utilizam a SAMU. e hoje mais uma denúncia sobre a SAMU, mais um absurdo e um descaso de uma empresa irregular que atua na administração da SAMU com diversos problemas, com currículo ridículo de diversas ingerências, mais uma ingerência agora, mais uma denúncia de que a SAMU está sem comunicação entre elas, porque não pagaram, aí cortaram o telefone e cortaram os rádios e aí eles estão sem comunicação, agora eles ficam por WhatsApp, aí quando não tem sinal, como é que eles fazem para se comunicar? É sinal de fumaça. Chegam lá, o médico entrega o paciente no hospital, aí lá não tem sinal, ele tem que usar o telefone do hospital e ligar lá para a central apertar, tem mais algum problema aí que eu posso resolver, mais alguma ocorrência? Então é mais um absurdo o que está acontecendo por uma ingerência de algo que já era previsível, de uma empresa terceirizada que está contratada de forma emergencial, de forma irregular, com um currículo que já se mostrava algo que ela iria fazer aqui em Santa Catarina, que são as ingerências e ainda o que acontece? O Estado de Santa Catarina, o governo de Santa Catarina insiste em renovar o contrato com essa empresa. Eu quero saber quem que está se beneficiando e qual o problema de contratar uma empresa melhor que essa, de forma emergencial. Quem é o responsável por manter esse tipo de empresa administrando quem tem que cuidar da saúde do catarinense? É isso que eu quero saber, deputado Kennedy. Uma parte, deputado. Eu queria pedir o que a vossa silência traz aqui é um assunto extremamente importante que eu hoje acabei de protocolar um pedido para a Comissão de Saúde fazer aqui numa reunião da Comissão de Saúde uma reunião com os responsáveis da saúde e da OZZ, que é essa empresa, para que nós possamos fazer um tiratema. Por quê? A OZZ diz para os funcionários que estão com o FGTS atrasado que a vossa silência falou que o Estado não pagou. O Estado diz que pagou tudo para a OZZ. Então, vamos fazer uma cariação aqui e eu protocolei hoje e peço para os membros da Comissão de Saúde verificar exatamente isso. Quem é que está mentindo? Se é o secretário André Mota que diz que pagou tudo para a OZZ ou se é a OZZ que está mentindo para os funcionários. Então, muito boa essa sua colocação e vamos esperar para que a Comissão de Saúde possa fazer essa cariação para termos isso tirado a limpo. Obrigado. Muito bom, deputado. Mas sabe quem é que está pagando? É o catarinense. É o povo que está pagando com a ingerência e com a irresponsabilidade do Estado e da OZZ que tem um currículo ridículo que com certeza ia acarretar em todos esses problemas que o catarinense que paga os impostos está sofrendo. Obrigado, presidente. Opa, uma palavra ao deputado Sargento Lima. essa relação entre aquilo que é público e essas empresas emprestadoras de serviços via de regra não terminam bem nunca. A gente consegue ver isso aí. Mas esses dias eu estava pensando qual será o próximo jingle 2022. Eu ia sugerir a música do Roger lá, do Traje Rigoro Inútil. É complicado mesmo. Eu gosto de rock, rock bom dos anos 80. Esses dias eu estava em casa pensando só pode ser essa a música mesmo. A gente faz tudo mas não consegue nada, né, nada, nada. A gente arrecada para caramba, é uma coisa de louco isso aí. Parabéns, deputado de Asset, traz esse assunto importantíssimo. Agora uma pergunta que ficou quando ele falou que ia lá manuseava, fazia faxina e tal e depois ia manusear ali o paciente. Máscara eles estavam usando? A máscara é o mais importante, né? Fechou, então. Era só para matar a charada. A máscara não pode faltar. Tá, ok. Dando continuidade ao colega de mesa, grande deputado Kennedy Nunes por 10 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que estão aqui presencial ou de forma remota, aos colegas de imprensa e aos catarinenses que nos acompanham pelas redes. Hoje eu venho falar de um assunto que mexe com todos nós catarinenses, mas principalmente com o colega deputado sargento Lima, que é a segurança pública. No período de recesso parlamentar, aqui esse deputado protocolou ao Ministério Público, ao Governo do Estado, ao Tribunal de Contas, uma série de denúncias relacionadas às questões administrativas, principalmente de concursos públicos feitos pelo comando da Polícia Militar. Uma série de irregularidades que resultou numa ameaça que eu tive que fazer o registro do boletim de ocorrência do irmão do comandante-geral, que em uma mensagem que estavam comentando sobre as denúncias que eu fiz, presidente, o irmão do comandante-geral, que é um comandante de reserva lá do Rio do Sul, junto com um outro PM da reserva, disse que eu receberia nos próximos dias uns presentinhos e quem sabe como é a linguagem dentro da caserna, presentinho é a armadilha que resulta em tiro. E isso me fez registrar um boletim de ocorrência e reforçou a denúncia que eu fiz das irregularidades cometidas pela Polícia Militar, pelo comando da Polícia Militar. São irregularidades que agora o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Justiça Militar estão analisando e eu acompanhando para e passo para ver porque ninguém vai colocar em gaveta as denúncias que nós colocamos lá porque todas estão balizadas naquilo que a lei diz. eu não entendo qual é a parceria deputado Sargento Lima que o governador tem com esse comando atual que é um dos piores comandos de toda a história da Polícia Militar de Santa Catarina. E não dá para entender o porquê que o governador faz tanta questão de deixar no comando gente que cometeu crime eleitoral e que tem dois pesos e duas medidas, deputado Gessé. O comandante da Polícia Militar gravou no Salão Nobre do Comando da Polícia Militar com equipamento da Polícia Militar, com pessoal da Polícia Militar em hora de trabalho um depoimento como comandante da Polícia Militar para pedir votos para o irmão dele que era candidato a prefeito em Rio do Sul. O que é isso? Crime eleitoral, improbidade administrativa e não sou eu que estou dizendo, é a lei que diz. E ainda mais, este comandante assinou um documento proibindo qualquer tipo de citação ou depoimento ou de amostras da Polícia Militar em programas eleitorais. ele assina um documento proibindo, ele assina um documento proibindo, mas ele pode. Ele pode porque ele é o comandante geral, mas daí o capelão da Polícia Militar, um capitão, faz da sua, fala, uma menção a um candidato que se elegeu aqui em Florianópolis, diácono, diácono não sei o que, mas é um diácono. E este capitão, capelão da Polícia Militar, responde um processo por crime eleitoral assinado pelo comandante que cometeu o mesmo crime. Mas daí o dele foi na sala do Comando-Geral com os quadros atrás aparecendo de forma defocada, pegaram aquela lente bonita que deixa em primeiro plano o comandante gravado com equipamento e quem estava gravando era policial. Fizeram uma imagem de drone do batalhão com o drone da Polícia Militar. Quem era o operador do drone? Polícia Militar. Quer dizer então, comandante Dunei, que quando eu faço essas denúncias, o senhor responde aqui para o governador, sabe o que o senhor respondeu de todas as denúncias? Que o deputado Kennedy Nunes está me perseguindo. Vai te catar, rapaz. Eu vou perseguir tu. quer dizer que eu fiscalizar é te perseguir? Quer dizer que eu cumprindo o meu papel constitucional de mostrar as regularidades, o joguinho do comando com a associação para fazer concurso público, para vocês faturarem os cursos que vendem, para pagarem os oficiais para fazerem aula lá, associação barriga verde de oficiais ganha todos os concursos, faz um dinheirão vendendo concurso, sendo que a Polícia Militar e o governo têm concursos feitos, gente que tirou nota boa e que poderia ser aproveitado, mas não, eles querem fazer um novo concurso. Sabe por que, deputado Jessé? Porque fatura. A associação dos oficiais fatura para trocar quadros, reformar a sede. E o praça, ó, para cima de mim, não. Ora, eu te perseguindo, comandante-geral da Polícia Militar, perseguindo porque eu estou denunciando aqui? Pois se para você é perseguição, aguente que vem mais. Vou dizer, a denúncia que chegou do seu crime eleitoral, comandante da Polícia Militar, foi de colegas três estrelas seu. Eu acho que é só uma minoria que lhe suporta ainda no comando, porque todos não aguentam mais o seu comando. Todos. Os praças estão se matando. Os pelotões estão fechando por falta de oficiais. e o senhor com sapatinho lustrado fazendo crime eleitoral dentro do comando da Polícia Militar. E daí, governador Carlos Moisés, o que o senhor vai fazer? Vai manter ainda? Roda o vídeo. Olha as catarinenses o que ele falava na propaganda política. Roda o vídeo. conheça as propostas do comandante Moisés, governador, para a área da segurança pública. Catarinense, a cada dia que passa, os índices de violência continuam crescendo de maneira absurda em nosso estado. E nós não podemos permitir que o estado continue nesse rumo. Precisamos valorizar os agentes da segurança pública, bem como recompor os seus efetivos. E dia e noite colocam suas vidas em risco para nos garantir uma sociedade tranquila. Nós vamos investir realmente em segurança pública, reforçando os efetivos. Nós não vamos trazer as pessoas cansadas de casa, nós vamos contratar novos policiais, novos bombeiros. Mas quando eu entrei na PM para fazer o curso de oficiais, a PM tinha 13, isso foi em 87, há mais de 30 anos, a PM tinha 13 mil, cerca de 13 mil homens. Hoje a PM tem 10 mil homens, 10.400 homens. Nós podemos comparar então que naquela época tinha cerca de 4 milhões de habitantes, Santa Catarina, hoje tem mais de 7 milhões. Essa proporção, ela diminui na medida em que nós tínhamos cerca de um policial para cada 360 habitantes e hoje um policial para quase 700 habitantes. Eu acredito que o Estado pode e deve, tanto que o governo está anunciando mais mil policiais. Eu acho que nunca se falou tanto em falta de efetivo nas polícias depois que começou o debate na TV. Porque eu comecei a levantar essa bandeira e os outros candidatos por último já estavam citando dados que eu citei. De 87 a 2018, que a PM tinha 13 mil homens e hoje tem 10 mil. Então, nós vamos recompor os efetivos, sim. De que forma? Falta de recursos? Eu vejo que o Estado tem recursos. Eu vejo que o Estado tem recurso. Vocês viram ali que uma hora ele diz assim, não vamos trazer o pessoal cansado, vamos ocupar. Atenção, Santa Catarina, o governador está querendo mandar para um projeto de lei aqui para o tal do policial temporário. O policial temporário vai ganhar dois mil reais a mais do que o policial que está na rua enfrentando o bandido. Para cá não, governador, não adianta mandar. Nós não vamos deixar passar esse daqui. Por quê? Porque isso é uma sacanagem. O Rio Grande do Sul... Mais dois minutos, senhor presidente. Mais dois minutos, deputado. O Rio Grande do Sul quis aprovar uma lei dessa, o Supremo Tribunal Federal disse que é inconstitucional. o que trazer policial para ficar dentro do escritório no ar-condicionado pagando mais do que quem está lá se arrebentando na rua, governador. Não tem vergonha não, homem. Deputado José. Me chamou muita atenção quando ele fala que o Estado tem recursos, sim. E, olha, o Estado tem que ter muito recurso para assumir 33 milhões de reais e não darem nada. 33 milhões que eram, para aquele momento, a aquisição mais importante para o Estado que eram os respiradores. E, simplesmente, ninguém fala mais nisso. Ninguém fala mais nisso. Então, deve ter muito recurso para que 33 milhões sejam roubados e ninguém faça nada, ninguém seja culpado. Então, deve ter muito recurso, sim. Recurso não falta. ele diz ali mesmo. Só que quem é policial que está me assistindo agora sabe que o salário que estão recebendo está 47% defasado porque sequer a correção inflacionária faz. tem gente tendo que fazer bico e agora, quando acabou o bico, estão apavorados. Governador Carlos Moisés, cumpra o que o senhor falou, não engane mais, porque nós não esquecemos os 33 milhões. Obrigado, senhor presidente. passaremos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do bloco PP-PSB por 7 minutos e 30 segundos. Alguém fará uso da palavra? na sequência, bloco PSD-PSC por 9 minutos. Ninguém. A sequência é o partido dos trabalhadores. O nosso deputado Neudir Sareta. Por favor, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, como fiz na última sessão e tenho feito também fora das sessões de forma pública, volto a falar sobre a questão da morosidade na aplicação das doses da vacina contra a COVID-19 nos municípios. É público e notório que são poucas as vacinas, mas está ficando público e notório e lamentável também que esta lentidão ela vem acontecendo. Ontem ainda, conforme contato da nossa assessoria com a diretoria de vigilância epidemiológica, constatávamos que apenas 89 mil doses haviam sido aplicadas, sendo que o que mais espanta é que Santa Catarina até agora recebeu 298 mil 140 doses das vacinas, tanto da Coronavac quanto da Oxford, sendo que da Oxford e a AstraZeneca foram 47 mil e 500 doses. Fazendo a conta com os imunizantes recebidos e distribuídos aos municípios, sem contar os 42 mil e 500 encaminhados ontem, são 200 mil e 700 doses de vacinas que já deveriam ter sido aplicadas. É vacina represada nos municípios, nas secretarias, são 111 mil e 538 vacinas que não haviam sido aplicadas ainda até ontem. Eu tenho dito que estas doses poderiam ser aplicadas rapidamente, quem sabe em dois ou três dias. Tenho defendido também que se amplie esta base das prioridades e cito como exemplo, agora liberou-se prioridade para vacinar quem tem mais de 90 anos. O município X tem 350 idosos com mais de 80 anos, de 90 anos, está recebendo 450 doses mais ou menos de vacina. Se deixar naquele ritmo que está vindo vai 15 dias, então já amplia quem sabe no segundo dia para quem tem 89 anos, depois para quem tem 88 anos, não vai tirar a vez do outro, quando ele chegar ele vai vacinar, mas vamos ampliar essa base de aplicação. E não é possível em plena pandemia, com o Brasil tendo mais de mil mortes por dia, os postos de saúde para as salas de vacinas funcionarem apenas de segunda a sexta-feira. É preciso que tenham plantões sábados, domingos, que a gente possa aplicar imediatamente essas vacinas. O município com 21 salas de vacina não pode ter apenas a unidade central vacinando, tem que botar essas vacinas nas salas de vacinas. Então é um apelo, mais uma vez, que fizemos para a agilidade, que a Secretaria de Estado de Saúde cobre a agilidade, amplie essa base, o Ministério da Saúde também seja mais ágil na compra e nas cobranças também da imunização e os nossos municípios, secretarias municipais de saúde, da mesma forma tenham essa agilidade. Quero também abordar aqui, ainda relacionado à saúde, a questão da ocupação dos leitos de UTI e até mesmo clínicos, especialmente nesse momento no oeste de Santa Catarina, que vive um momento complicado. Seis das oito cidades do oeste e meio oeste que possuem leitos de UTI tinham ontem 100% de ocupação. Chapecó estava, apenas Chapecó estava com 93,55% e Concórdia 93,75%, essas duas que não tinham lotação total, mas destas duas cidades, apenas uma vaga era destinada a pacientes adultos na cidade de Concórdia, as demais são leitos neonatal e pediátrico. O Hospital Regional Oeste de Chapecó informou que transferiu 13 pacientes entre os dias 4 e 7 de fevereiro para cidades de Concórdia, Lages, Joaçaba, Videira, Itajaí e Caçador. O Hospital Regional de São Paulo de Xancherê emitiu alerta de superlotação ainda na sexta-feira, orientando a população a procurar a rede de atenção básica no município e o centro de triagem do coronavírus. Isso porque a Covid-19 já estava os leitos com 100% de ocupação, além de haver pacientes na emergência aguardando leitos de internação. O Estado, portanto, precisa reativar e abrir mais leitos para pacientes da Covid-19, contratar mais profissionais e essa vacinação precisa andar, precisa andar com mais rapidez, não pode as vacinas ficar no posto de saúde 15, 20 dias para serem aplicadas esta pouca quantidade de doses que vieram. Portanto, é um momento de preocupação, vivemos um momento realmente de apreensão. E também não poderia deixar de concluir esta fala sobre essa questão do SAMU, já desde o ano passado que nós vemos levantando isso, inclusive durante o recesso fizemos documento também ao governo do Estado, à Secretaria do Estado de Saúde, esta questão da empresa terceirizada, da OZZ, o problema agora, a SAMU está sem internet, os funcionários sem direitos trabalhistas, como já foi levantado aqui por deputados que me antecederam, então são questões urgentes que é preciso que a Secretaria do Estado de Saúde nos dê uma resposta e faça uma ação emergencial para resolver isso de forma definitiva, essa questão da administração do SAMU que tem causado tanto transtorno em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Passaria o horário agora do PP-PSB por 7 minutos e 30 segundos. Deputado João Amin, a pedido, João. Obrigado, deputado Berlanda. Primeiro, quero fazer um registro, estou muito feliz de poder voltar aqui na tribuna, Sopelso. Tirando a máscara antes que o Marcos vira-me peça para tirar, porque ele sempre quando o outro está falando ele pede para tirar a máscara e dizer que isso aqui representa o nosso trabalho, o trabalho do parlamento é parlar, é falar e a tribuna é um local sagrado. Eu fiz essa solicitação ao presidente Mauro de Nadal e agradeço aqui em público por voltar a isso, voltar a esse momento de nós podermos falar. Cumprimentar todos os deputados, cumprimentar de maneira muito especial a vereadora de Cocal do Sul que aqui se encontra na Assembleia Legislativa, Maria Luíza da Rout, não de Rout como meu professor e está aqui pleiteando as melhorias que Cocal precisa. Eu tenho certeza que o seu trabalho na Câmara de Vereadores em Cocal vai ser muito importante. Eu faço aqui o uso da tribuna pela primeira vez em 2021 muito preocupado com essas notícias com relação à vacinação em Santa Catarina. Nós temos a imagem do Brasil que, se eu não me engano, é a imagem 2 que a assessoria pode colocar para todos que nos ouvem poder ver. É o tom que Santa Catarina está em relação à vacinação. Santa Catarina está entre os piores estados do Brasil e o pior do sul do Brasil em termos de vacinação. Nós temos aí esse dado é de hoje, mas foi colhido hoje, já devemos ter uma atualização até mais nova, 3 milhões e 783 mil e 228 pessoas vacinadas no Brasil, 1,79% da população brasileira receberam ao menos uma dose. Santa Catarina está atrás do Rio Grande Sul, está atrás do Paraná. Se nós formos comparar em termos de população, estamos atrás até de Goiás, que tem um pouco menos de um milhão de habitantes com relação à Santa Catarina. das 213 mil doses oferecidas aqui, apenas 78 mil foram oferecidas a Florianópolis, Joinville, São José e Chapecó. Essa desintegração com os municípios, há município que não está preparado, não está sendo avisado anteriormente com as doses disponíveis. Eu tenho certeza que, independente de briga política, recurso e vacina não vão faltar. O que tem que ter é organização, sincronia. Santa Catarina está 1,05 de pessoas vacinadas, o Rio Grande do Sul 1,65, Paraná 1,42. E, por enquanto, o que me leva, daqui a pouco o deputado Laércio falando do plenário sem o microfone, vai falar mais alto do que o do microfone, não é, Kennedy? Ou a parte vai estar disponível. Tudo, todo esse exemplo a curto prazo que a gente tem em Santa Catarina é muito ruim. É só lembrar dos respiradores. Onde os respiradores foram comprados, pagos, mas não chegaram. Tudo que me leva aqui hoje é interrogação. são questionamentos. Não vim aqui ainda para fazer nenhuma afirmação, nenhuma acusação. Por isso que, daqui a pouco, o nosso requerimento de convocação dos secretários da saúde vai ser discutido, vai ser votado. Torço para que seja aprovado, para que possa ser explicado, não só para nós, deputados, mas para os secretários de saúde municipais, para a FECAM, como está sendo executado o plano estadual de educação. Se puder rolar um pouquinho de cima para baixo o documento que não é nenhum, nem dois, nem três, há, por parte de Santa Catarina, o plano estadual de educação com quatro fases bem estabelecidas. A fase 1, que é a fase que nós nos encontramos, são os trabalhadores da saúde, a população com mais de 75 anos, aqueles de 60 anos que vivem nos asilos, nas instituições psiquiátricas, a população indígena. Depois nós vamos ter a fase 2, a fase 3, a fase 4, que vai englobar a fase 1 426 mil pessoas. Então, a gente espera acabar essa fase logo e que o plano possa se desenrolar o mais rápido possível. Então, seria isso o meu pronunciamento, até me adiantando antes do requerimento que vai ser discutido logo mais, para que, repito, que não aconteça com as vacinas o que aconteceu com os respiradores. A minha torcida, a minha provocação, a minha força é que não ocorra da mesma maneira. O desastre dos respiradores não se repita na questão da nossa vacinação. A população está muito ansiosa. Vários alunos já estão podendo frequentar a aula de novo, graças a Deus. Nem no período de guerra, as nossas crianças ficaram tanto tempo sem ir para a escola como ficaram no ano de 2020, para que a gente possa voltar ao normal o mais rápido possível. Que essa ansiedade que todos nós vivemos de conseguir a vacina, de ter a vacina para um familiar, para aquela pessoa que necessita, para que os nossos empregos sejam retomados, para que os negócios voltem a funcionar da melhor maneira, deputado Berlanda. Para que a gente possa voltar ao normal o mais rápido possível. Que seja novo o normal, mas que seja o normal. para que a economia gire e que a gente possa fazer com que Santa Catarina deslanche o mais rápido possível. A torcida pela vacinação é grande. Que não se repita o que aconteceu em hospital de campanha, em respirador e o que aconteceu no ano passado. Muito obrigado. Partido Bloco MDB, Partido Novo. Por 15 minutos, deputado Waldir Cobalchini. Obrigado, deputado Kennedy. Sou presidente, deputado Berlanda. E cumprimento todos os deputados presentes à sessão ou de forma remota. Hoje pela manhã, deputado Sopelsa e aqui também deputado Maurício, deputado Fabiano. Aliás, quero cumprimentar o deputado Fabiano da Luz, que recebeu uma incumbência muito importante hoje, uma missão importante de coordenar a bancada do Oeste, composta por 15 deputados, e desde curitibanos até a divisa com a Argentina. bancada do deputado Maurício, que durante o último ano coordenou, foi responsável por grandes conquistas do nosso grande Oeste de Santa Catarina. Tenho certeza que não será diferente agora sob o comando do deputado Fabiano da Luz. E também discutimos com a presença do secretário de Infraestrutura, que diga-se de passagem, secretário Tiago Vieira, tem sido muito atencioso com todos os deputados, tem sido muito diligente, tem respondido a todas as demandas que lhes são repassadas de forma muito ágil e também tem feito um esforço muito grande para concluir as obras que foram iniciadas ainda nos mandatos anteriores e, obviamente, que um dos grandes desafios de que é a manutenção. a conserva das nossas rodovias, muitas delas, e a gente repetidas vezes vem aqui para a tribuna, deputado Berlanda, para falar da 120, da 350, da 135, da 283, da 305, enfim, assim por diante, da 155, eu praticamente decorei o número de todas elas e hoje foi indagado em relação à possibilidade se realmente pode acontecer e de o governo do Estado alocar recursos do Tesouro do Estado, do orçamento do Estado para as obras da BR-470. Aliás, tem 470, tem 280, também em obras, tem a 163, lá no extremo oeste Santa Catarina, tem a 116, pedagiada, tem a 282, que é a principal rodovia do nosso Estado, cortando de leste a oeste do nosso Estado, e não apenas a 470. Todos nós entendemos que a 470 sempre será prioridade, mas ela tem que ser cobrada do governo federal. Os recursos dos nossos impostos, deputados Sopéus, que falou muito bem, tem que ser investido nas nossas rodovias. E me posicionei contrário a que isso aconteça caso nós tenhamos que aqui deliberar em plenário. Se porventura o governo do Estado encaminhar projeto para pedir autorização dos deputados estaduais para que faça essa operação. Acredito, deputado Silvio, já presidiu essa casa e que volta com a sua experiência e certamente vai nos ajudar em importantes debates, conquistas dessa casa. eu acredito de que o Estado deva de forma emergencial, me lembro muito bem da rodovia dos móveis, assim como essa, hoje tem tantas rodovias em nosso Estado aguardando por restauração, por tapa-buracos, buracos que são fechados depois de uma chuva e que duram até a próxima chuva. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça e penso que a Assembleia deva se mobilizar para que o ministro que tem sido, olha, eu quero dizer que eu admiro muito o ministro do Tarcísio, tem se destacado muito no governo federal. O deputado Berlano, inclusive, sugeriu que a gente deva solicitar uma audiência junto com a nossa bancada federal, com o Fórum Parlamentar lá em Brasília, com os deputados federais e senadores, no sentido de buscar fazer um apelo para que dê andamento de forma mais célere a nossa 470. Claro, a 280 também, porque são rodovias que ligam os portos de Santa Catarina, liga o porto de Itajaí Navegantes, liga o porto de São Francisco do Sul e Itapoá, os principais portos do nosso Estado. e, claro, as regiões mais economicamente mais importantes e com densidade populacional maior, que é o Vale do Itajaí, que é o norte de Santa Catarina. Então, deputado Sopelso, só quero uma parte... Com certeza, deputado Sopelso. Muito obrigado, deputado Cobalchini. Da mesma forma, eu quero aqui cumprimentar todos os senhores deputados, senhores deputados, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão remotamente. Cumprimentar também, deputado, o trabalho do líder da bancada do Oeste, deputado Maurício, que entregou hoje de manhã a função para o deputado Fabiano. E desejar ao deputado Fabiano que tenha sucesso e nós seremos parceiros nos pleitos. Também, deputado Berlanda, Vossa Excelência, que junto com o deputado Mauro, no dia primeiro de fevereiro deste ano, assumiram a missão de conduzir essa casa, que vocês possam ter sucesso. Também, agradecer a todos pela confiança que nós tivemos de fazer aqui esse encaminhamento de nós podermos dividir os mandatos. Eu, sinceramente, quero agradecer isso a todos. mas o deputado Cobalchini levantava uma questão importante e eu compreendo, deputado Silvio, Vossa Excelência, que presidiu esta casa, eu compreendo a angústia que deve ter o nosso governador. Todos nós temos essa angústia, deputado Cobalchini, da 470. Faz, deputado Márcio, 15 anos que nós vemos falar na revitalização desta estrada. E a coisa não acontece, não vai, parece que tem uma bruxa inteirada nesse trecho. Agora, o governador, pela boa vontade, pretende colocar 200 milhões do governo do Estado para fazer essa obra. Que explicação nós vamos dar para o Planalto Norte, para o Oeste de Santa Catarina, para o Estado todo, onde tem obras do governo do Estado e vamos dizer não é culpa desse governo, isso vem se arrastando, mas as nossas estadas estaduais, deputado Cobalchini, tem locais e tem trechos precários que não se transita mais. Eu vou, Vossa Excelência, deputado Cobalchini, foi secretário de Infraestrutura, conhece todo o Estado das estradas, mas, deputado Silvio, eu quero falar da 283, uma estrada que fazem 50 anos que foi feita, que começou, talvez tenha demorado 7, 8, 10, mas é mais de 40 anos que existe a 283 de Concórdia, Seara, Seara, Chapecó e depois até a divisa da Argentina. Nunca mais recebeu, deputado Maurício, uma revitalização. É a segunda rodovia onde tem o maior conglomerado de indústrias do gênero alimentício, frigoríficos e indústrias de industrialização de leite. Não é possível, eu não vou conseguir explicar. Então, nós temos que realmente cobrar do governo federal que os recursos que são arrecadados em Santa Catarina, pelo menos parte, volte para o nosso Estado. Eu não sei se foi o deputado Maurício quem foi que falou, 5%, 8% daquilo que o deputado Marcos Vieira, se não me engano, daquilo que nós contribuímos com a União, volta de investimento para o Estado. Então, nós não podemos mais calar e consentir que essas coisas continuem acontecendo e nós ouvindo lá todo dia e o governador sendo criticado porque não conserta as estradas, porque faz o tapa-buraco, como disse o deputado Cobalchini, é feito antes da chuva, é tapado o buraco, depois da chuva volta o buraco de novo. Então, tenho vontade de dar todo o apoio ao governo, de ajudar o governo Carlos Moisés, que as coisas possam acontecer. Essa casa tem contribuído em muitas ações, e vamos continuar contribuindo, mas essa questão, tenho minhas dúvidas, se esse projeto aqui na Assembleia vai ter encaminhamentos que possam ser aprovados. Era isso, deputado Cobalchini, muito obrigado. Deputado Cobalchini, se V. Exª me concede um minuto só para contribuir com essa manifestação de V. Exª e também com a participação do deputado Marcio Sopels, com quem quero me congratular e com todos os deputados dessa casa em revê-los participando de debates relevantes em prol dos catarinenses. Não diferente, minha saudação também ao presidente Berlanda, neste momento, presidindo esta sessão. eu ontem tive a oportunidade de ir até o município de Araquari, deputado Sargento Lima, para acessar, até que foi, o retorno, eu não posso precisar, mas acredito que para fazer 10 quilômetros levamos mais de uma hora. Ou seja, assim como foi colocada a questão da BR-470, a BR-280, que é outro gargalo, que está praticamente impossível de transitar. Então, são rodovias que, como disse o deputado Sopelsa, já faz mais de uma década e meia que se debate aqui nesta casa a duplicação dessas rodovias e não andam. Eu tenho defendido e continuo defendendo que, enquanto o governo federal não fazer concessões dessas rodovias, nós, infelizmente, a nossa geração, acho que vai ser difícil ver a duplicação. E aí vem aquele debate por causa do valor do pedágio. Bom, o governo federal evidentemente tem que investir parte desses recursos para ter um pedágio equilibrado, mas há um equívoco também na interpretação de quem usa rodovias pedagiadas que têm valores equilibrados com valores absurdos. O valor equilibrado de um pedágio, o custo é menor do que o desgaste do veículo, de combustível, de pneus, da manutenção, de superaquecimento, de acidentes, do tempo perdidos nessas rodovias que elevam o custo Brasil. Agora, para finalizar, até porque eu pedi um minuto, já passei. esse recurso do Estado, eu concordo com vossos excelências. Nós temos que debater este assunto profundo, porque nós temos rodovias estaduais que estão necessitando de investimentos. Vossa excelência citou, aparece a SC 283, eu cito a SC 418, que o deputado Cuboacini conhece muito bem, Joinvilha, São Bento do Sul, por exemplo, está, todo o tráfego que vem do meio oeste, parte do oeste, do sul do Paraná, passa ali. E aquela coisa, uma rodovia que foi feita há 60 anos atrás, evidente que foi feita alguma recuperação, mas longe daquilo que necessita. Então, é um debate profundo, espero que nós possamos aprofundar e fazê-la melhor para os catarinenses. Obrigado, deputado Cuboacini, pela concessão do tempo. Obrigado, deputado Silvio Drevich. e eu concordo plenamente com vossa excelência, deputado Silvio, quando sugere que o governo federal faça concessão das rodovias. Se não fosse isso, nós não teríamos ainda a 101 duplicada. Se não fôssemos isso, nós não teríamos a 116 que hoje em nada lembra aquela 116 antes de ser pedagiada. a 470, a 280, a 282, enfim, todas elas deveriam ser concessionadas com... Para concluir, mais... Mais um minuto, deputado. Obrigado, deputado Berlanda. Com pedágios que sejam justos, com custos justos, e como é o da 116, como é a própria 101, nós seríamos um outro Estado. Imagina se nós tivéssemos essas nossas vias, inclusive de rodovias estaduais, por que não? Que tabu é esse que o Estado não pode fazer concessão de rodovias estaduais? Acho que nós precisamos avançar nesse debate, temos uma boa vontade no sentido de ajudar nas pautas importantes do nosso Estado, e eu penso que essa seja uma das principais pasta, principais debates, principal área para o desenvolvimento do nosso Estado. Agradeço imensamente a atenção de todos. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Gessé? Gé, eu queria fazer o registro, eu queria fazer o registro aqui nessa casa hoje, os meus vereadores lá da cidade onde eu moro, da minha querida Ibirama, a nossa vereadora Andenice, nosso vereador Valmo e o Fernando. Sejam sempre bem-vindos à Casa Legislativa, Casa do Povo. Gé, desculpa, deputado Gé, desculpa aí. Ei, Nazarene. O bloco PSL-PL por 13 minutos, deputado Maurício, colega da bancada, grande deputado Maurício Cudillac. Obrigado, senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, agradecer ao deputado Sargento Lima, que é o horário do bloco e ele vai fazer o uso na sequência aí, mas eu não poderia deixar de fazer alguns registros importantes e, inclusive, sobre esse tema que foi tratado das rodovias e do governo investir em rodovias federais, o deputado Sopelso falou muito bem, o deputado Cobalquine, hoje, o Silvio, se é para o Estado assumir, como é que nós vamos explicar assumir a 470 de navegantes, que é a ideia, a Tegaspar e não vai assumir, então, a 163 no Oeste, que está um caos, o ministro da Infraestrutura veio a Jaguaruna, prometeu que em agosto iria iniciar, não iniciou, entrei em contato com o Ministério, disse que começaria, deputado Laércio, em outubro, até hoje não começou e o governo federal, o governo Bolsonaro, Sargento Lima, que eu apoio, que eu votei, ele está inaugurando obras no Brasil inteiro, na área da infraestrutura, todo dia uma obra que nos dá orgulho, mas Santa Catarina, que deu a maior votação proporcional, que é o sexto em arrecadação, não pode ser o 25º a receber de retorno investimentos federais, isso não é aceitável, então nós temos as prioridades que são as rodovias estaduais, tem que ser atendido e depois vamos cobrar, já tem que cobrar, dos deputados federais, dos senadores, do governo federal, que tem que dar a devida resposta, então também não concordo em aplicar recursos do Estado, que agora é um momento de superávit, mas ali na frente pode vir a fazer falta, então o Estado tem que cuidar do que é seu, governo federal tem que cuidar do que é seu, porque mais tarde, quando a obra estiver pronta, vão dizer, essa ali é uma obra federal, aí alguém vai dizer, não, mas tem recurso de Santa Catarina, vão dizer, não, mas ajudou um pouquinho e deixou de lado todas as prioridades estaduais, então isso não pode acontecer. Outro assunto que foi falado aqui, eu não tenho procuração, mas vou fazer uma ressalva, deputado Lima, porque eu conversei com o secretário da Educação, deputado Nazareno, da Educação, não, da Saúde, sobre as vacinas, porque todos nós estamos cobrando, Santa Catarina aparece como um dos últimos estados em vacinação. Me disse o secretário da Saúde que ele está segurando metade das doses que vem para o Estado, deputado Silvio, que os outros estados estão dando tudo já para a primeira dose, correndo o risco de naquele prazo de 14 dias a 20 e poucos dias não ter para a segunda dose e aí vão perder a primeira dose. Então, se isso realmente é verdade, eu acho que é uma tática correta, porque quando verificar quem está dando as duas doses, aí Santa Catarina dá um salto. Então, não estou defendendo... Deputado Maurício, uma parte, deputado Sareta. Fala, deputado Sareta, uma... Deputado Maurício, muito boa a sua fala, eu só quero lembrar que essa questão que a vacina está indo devagar em Santa Catarina porque se reserva a segunda fala, tem alguma coisa que não fecha aí. Até sexta-feira passada, apenas 30% das doses que vieram tinham sido distribuídas, vacinadas, das doses reservadas à segunda dose, mas vamos supor que não fosse reservada, então tinha que ter 50%. Então, não fecha, realmente a vacina está andando devagar no estado de Santa Catarina conforme os dados que a gente tem apresentado aí publicamente. Os outros estados também estão reservando a Coronavac na segunda dose. Então, nós estamos falando aqui, não é da reserva, é daquelas vacinas que estão indo para os municípios e não estão vacinando porque está indo devagar, infelizmente, a vacinação. Concordo, inclusive disse que não estava fazendo defesa e agora, hoje eu recebi o presidente da FECAM, o prefeito Araquari, Clenilton Pereira e junto estava o Jailson, que é um assessor da FECAM, dizendo que os municípios não estão aplicando, então tem que ver se o erro está no encaminhamento da Secretaria da Saúde do Estado ou se os municípios não estão aplicando, porque eu entendo que tem que haver um acompanhamento, inclusive, se houver fura-fila na questão de prioridade da saúde, de prioridade da idade, tem que acompanhar e tem que abrir processo crime se houver essa interferência. Então, era só isso, se eu quero deixar o restante do tempo o colega deputado Lima, mas eu só queria fazer o registro da visita hoje no meu gabinete do Lucas Varmelin, presidente da Câmara de Urubici, João Aluís Alcioni Alves e o Ivair Nils, meu amigo. Depois, o redondo Ademir Grau, Bola, e os vereadores Luiz Fernando da Silva e Josana da Silva e o Jackson, chefe de gabinete que aqui estiveram. E registrar também a presença da vereadora Lube Bittencourt e a Sol de Navegantes e a prefeita, a nossa querida prefeita Chica de Salete, com o vereador presidente da Câmara Odair e os vereadores o Paulo, a Elaine, o Alício e a Juliana. Então, eu queria fazer esse registro e deixo o restante do tempo ao deputado Sargento Lima. Senhoras e deputados, que bom estar na tribuna novamente falar em pé. Agradecer ao deputado João Alminha que fez esse encaminhamento para que a gente pudesse novamente utilizar a tribuna. Queria pedir a gentileza também do deputado Maurício Scudilac permanecer, próximo até mesmo aqui, até porque eu vou citá-lo. Nós chegamos aqui, no meu caso, cheguei aqui defendendo a bandeira que diz que reconheceis a verdade e a verdade vos libertará. E, de verdade mesmo, eu preciso contar um pouquinho da história de duas coisas que aconteceram ano passado, que foram muito importantes e que hoje geram um certo dessabor, não só para mim, mas para vários outros deputados nessa casa aqui, no que diz respeito à restituição do déficit inflacionário dos últimos sete anos para a polícia militar e para os bombeiros militares e também na questão da ireza esse ano. Então, vou ser bem rápido e bem prático naquilo que eu vou falar. Início da pandemia, não tinha nem iniciado, se não se ouvia falar em pandemia ano passado ainda. O governo do Estado, através de negociação, não com o Sargento Lima, não com associações, mas a pedido de vários deputados que eu pude acompanhar aqui dentro, chegaram num denominador comum no valor de 17 vírgula alguma coisa por cento, 17%. Essa proposta, ela foi encaminhada à associação de praças do Estado de Santa Tarina e todas as demais, inclusive os que não são associados, também poderiam participar efetivamente e dividir a sua opinião da melhor forma possível que achasse, desde que seja de forma democrática e sem ofender aquela posição contrária à dele. Nesse meio tempo, a Itália fechou as portas dela lá em cima. Veio o presidente da Associação das Praças do Estado de Santa Tarina, o subtenente Pavilique, meu amigo, e eu falei, sub, vamos aceitar esses 17%? Aceita? Aceita os 17%? Falei, Lima, por uma questão de democracia, vou colocar em votação, porque teria uma assembleia naqueles dias. Foi consultado, eu acredito que tinha cerca de mil pessoas lá dentro, lá da assembleia lá, e falaram, não, não aceitamos, ou é tudo ou é nada. Abriram mão dos 17% em votação, em assembleia, contrária à minha opinião, que sempre foi favorável a se aceitar os 17%. Essa história do ou tudo ou nada se repetiu mais uma vez ano passado. Mais adiante, fomos discutir a situação da incorporação da Iresa aqui nessa casa. Foi apresentado projeto daqui, projeto dali, teve a deputada Paulinha, que eu tenho certeza com a mais absoluta boa vontade, apresentou um projeto, mas de origem, um problema muito sério, porque ele tinha vício de origem, era para vir do executivo para o legislativo e não o contrário. Enfim, deu todo esse problema. Deputado Maurício, uma vez a gente estava conversando aqui, aqui dentro do plenário mesmo, falou, temos que resolver esse problema. Deputado Coronel Mousselin subia aqui e através de um ato de mesa, nós criamos uma comissão mista, com a participação de cinco deputados. A relatoria ficou a cargo então da nossa colega aqui, a deputada Luciane Carminati. Ficou a relatoria dela. Passados alguns dias, inclusive, ela teve um problema de saúde, o deputado Fabiano da Luz assumiu a relatoria da comissão. Tranquilo. Nessa comissão, aí sim, nós nos encontramos no tapete vermelho, o deputado Maurício, com aquele sotaque dele do oeste, falou, ô Lima, graças a Deus, resolvemos o problema. E a gente saiu todo feliz ali dentro, tranquilo, estava pacificada a incorporação. Abre mais um comentário que eu tenho que fazer. A incorporação desse subsídio, aliás, a incorporação da Iresa não era de obrigação do Estado. A determinação seria que se cortasse, que se extinguisse a Iresa. Ninguém falou incorporação, era para ser extinguida e não incorporada. Era a contrapartida do grau acima. Isso não decidido aqui em Santa Catarina, decidido lá em Brasília. Caso contrário, os militares estariam lá recebendo pelo INSS, atingindo o teto, como todos os outros servidores públicos. Ponto. Vamos fazer a nossa votação aqui dentro, aqui, pacificada a situação. De novo, eu, o deputado Maurício e o deputado coronel Mocelin. Falei assim, ô Lima, o teu povo aí não quer a Iresa. Falei, como não quer? A gente está lutando por isso. É o soldado, é o cabo, é o terceiro sargento, o segundo sargento, o primeiro sargento, todos eles pedindo a Iresa. Não pode arrancar um dente, não pode casar, não pode fazer nada que se pegar uma licença, não pode receber o benefício. Tranquilo. Aqui dentro, dentro do plenário, nós discutimos sobre isso. No dia seguinte, no dia da votação, todos, aí como teve o problema de saúde da deputada Luciana, no relator ficou o deputado Fabiano da Luz, a associação de subtenentes eram aqueles que entraram. Nenhum oficial entrou no meu gabinete, sendo o contrário, o coronel Céu, representante da Corsa, entrou lá dentro, falou, Lima, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não vamos votar a Iresa? Fazer mais uma vez justiça. O deputado Maurício foi vice-presidente da comissão. Primeiro, o ofício que ele me entregou, solicitando que fosse feito um encaminhamento conjunto da polícia civil. em conjunto, chegou o secretário aqui, o secretário chegou aqui, não o secretário, o próprio deputado coronel Marcelinho, olha, tem a questão do IGP, lembrando bem, e coloca o Instituto Geral de Perícias junto. Quem foi de gabinete em gabinete dos membros ali dentro para que não fosse votada a Iresa foram os subtenentes. O porquê, o motivo, eles que justifiquem mais tarde. como disse, não tenho medo de fazer política pensando em quantidade ou não de voto que vou receber. O político que se preocupa com o voto é um canalha de quinta grandeza. O político que se preocupa com o voto, ele tem que vir aqui fazer o trabalho dele e o trabalho nosso, nós fizemos. Houve incorporação da Iresa sem prejuízo para a polícia civil, que por muito pouco, pois a Folha ia rodar já no mês seguinte sem incorporação desse benefício para ele ali. Que detalhe, não era obrigatório, era simplesmente para ser retirado da Folha. Então eu agradeço a todos os deputados que fizeram membro da comissão, que foram membros da comissão mista e que nos ajudaram a trazer justiça para policiais civis, para policiais militares e para o Instituto Geral de Perícias. E agradecer de forma especial. Mais 30 segundos, deputado. Agradecer de forma especial. O deputado Maurício Scudilac foi um grande parceiro o tempo todo, também ouviu injustiças naquela época ali. Vocês não vão fazer nada, vocês não estão fazendo nada. E detalhe, todo entrava e foi causado por essa corporação, que sentaram ali fora e falaram com o plaquinha escrito não vota, não vota isso hoje. Só mais 30 segundos, por gentileza, porque foi comentado aqui em relação às estradas. Quando se falaram do pacto federativo, vou deixar um recado para o governo do Estado. Nunca foi tão caro sejam em vilência. Se defende, por que o dinheiro do governo federal não retorna para as redovisas aqui no Estado, nós somos o sexto a enviar recursos, enfim. Fale sobre isso. Nunca foi tão caro para nós. Que os prefeitos também tenham consciência disso aí. Nunca foi tão caro sejam em vilência em Santa Catarina. A mesma coisa que acontece quando se fala que Santa Catarina é o sexto a enviar recursos e o vigésimo a receber de volta. A gente pode sair com esse discurso aqui. Vamos municipalizar esse assunto? Vamos ver. Ok, deputado. Não havendo mais ninguém inscrito, essa presidência suspende a sessão até as 16 horas. o que o que o que o que o que o que o o que o 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 Legenda Adriana Zanotto